A medalha Prefeito Hermes Weber reconhece personalidades e entidades com destaque em ações sociais. O governador José Ivo Sartori recebeu a honraria na categoria Mérito Comunitário. A medalha faz parte das comemorações dos 50 anos da Universidade de Caxias do Sul. Hermes Weber foi um dos fundadores da UCS e prefeito do município da Serra em 1967. Sozinho também o poder público, o Estado não consegue tudo. Assim como a nossa universidade sozinha também não consegue tudo, se não tiver o apoio das comunidades, da sociedade e das pessoas. Por outro lado, eu quero dizer que nós procuramos mudar o ambiente no Rio Grande do Sul, e sabemos que para quem quer investir no Rio Grande do Sul, no nosso Estado, nós abrimos espaço para fortalecer as parcerias e sempre defendi que onde não há possibilidade de ajudar, que o poder público e o Estado, no mínimo, não atrapalhe. O reitor da UCS, Evaldo Antônio Cuiava, ressaltou que a distinção é um reconhecimento do esforço de cidadãos para o desenvolvimento humanitário, econômico e cultural da sociedade. O que nos cabe hoje, é entregar-lhes essa singela medalha, que simboliza a vocação para o bem, pelo zelo comunitário, que define os senhores e as senhoras. Municípios, entidades e associações também foram agraciados com a medalha. Municípios, entidades e associações também foram agraciados para o patrimônio humanitário,